Eu queria saber uma coisa de você. O quê? Você sabe o que você tá fazendo ou você já tá completamente perdida? E levantam suspeitos. E se a Tânia e o Cobra fossem a mesma pessoa? Nesta sexta, oito e meia da noite... O que você tá fazendo aqui? Quando faltam provas... O que tem na cabeça, Celeste? Essa mulher tá sendo acusada de ter sequestrado a minha prima. Até onde eu saiba, acusação não é prova. Sobram questionamentos. O que você tá fazendo aqui?